E aí galerinha, hoje eu vim com mais um tutorial aí Dessa vez aí vamos aprender a fazer um suporte para a controla aí para não usar no celular Vamos usar um fio de energia aí né, mas sendo aquele duro que tem cobre dentro Aqui ó, desse aqui, tá vendo? Tem o ferro por dentro Ou qualquer tipo de cabir, daqueles cabir que tem aquele arame Tendo uma proteçãozinha para não arranhar o celular pessoal E o fio sempre, o fio tem esse aqui ó, para proteger né, para não estar arranhando Vamos precisar do alicate Alicate eu peguei emprestado que o meu está com o Newton, ele foi trabalhar com ele E o controle e o celular né Vamos lá Primeiro o que nós vamos fazer aqui, nós vamos tirar a medida aqui do fio E sempre eu vou estar pausando aí para poder tirar a medida do celular Vamos lá Vai tirar a medida aqui, deixa eu ver aqui Mais ou menos desse tamanho aqui ó Mais grande um pouquinho aqui, deixa eu ver Aqui dá para nós Pronto Desse tamanho aqui ó Desse tamanho Desse tamanho dá para nós fazer Aqui Aqui na editora, aqui ó Cato e cego Pronto Vamos fazer o seguinte aqui Vamos Drobar essa ponta aqui Botar o alicate aqui no final Usa um tamanho desse tamanho aqui Tamanho da Você tira aí Mais ou menos Dois palmas aqui Dois palmas Vamos Drobar aqui Vamos amassar Aqui Assim né Vamos nesse outro aqui Tomara que não fique grande Amassando também Deixar ele Até aqui Aqui o que nós vamos fazer Aqui nós vamos fazer assim Deixa eu ver Vamos ter que Deixar ele na continha do celular Aqui O celular entrar aqui Deixar desse jeitinho aqui Que o outro vai ficar Mais fácil Do celular entrar com o outro O celular não está caindo Dessa forma aqui Dessa forma aqui Ele Tipo fazendo Uma curva E tem que ser No mesmo nível Tá vendo aí Tá vendo aí Agora eu vou ter que pausar Que eu vou ter que tirar A medida do celular Aqui pra nós Envergar pra cá Viu Vou pausar agora Pronto Pronto Tirei a medida Do meu aqui O que nós vamos fazer aqui Aí vai Dar um espacinho aqui Pra ele ficar um pouco grande Não vem até aqui Se você tá vendo aí Vamos envergar pra cá Tirar o alicate Um pouquinho Vamos apertar aqui Pronto Eu acho que já Deu Essa parte aqui Não precisa ficar Essa parte aqui Não precisa ficar Tão empendada Que nem esse não Que é aqui Vai botar o celular Fazer a mesma coisa Com esse aqui Vou medir aqui O celular Se vocês Vocês usam a capinha Eu recomendo Deixar Fazer a medida Com a capinha Pra vocês Se não tá Tá mudando Toda hora Toda hora aí Quando for jogar Tirar a capinha Você já faz Já com a capinha Aqui Deixa eu ver um pouquinho Ver se tá igual Ver se tá igual aí Vamos Amassar essa parte aqui Amassar essa parte aqui Essa aqui era pra ter feito No começo Amikato não ajuda Sem perder o nível Sem perder o nível aqui Pessoal Esse arame Esse arame Esse arame é bom que é bom Trabalha com ele Aqui Fio Fio Agora o que nós vamos fazer Aqui Vai Vai segurar aqui Deixa eu ver aqui Fazer um estilo Mais um pouco Diferente Vamos envergar Mais embaixo Aqui Fica mais Estiloso Né Deixa eu arrumar aqui Pra não ficar Trancho Aqui embaixo Tá vendo Deixa eu ver Como fica Melhor 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 aqui Fazer a mesma coisa Do outro Assim Olha lá Que tá ficando Bonito Depois Se o cara quiser Enfeitear Né Com Com a fita Preta Pra deixar Só amarela Pronto Igual o que nós Vamos fazer Aqui Vamos Tirar a medida Do controle Aqui Vai Envergar Isso Pra cima Aqui Aqui Já Vou Envergando Aqui Ó Deixa eu ver Como aqui Vai Ficar Tem que pegar No sentido Do controle Aí Né Pronto Pra dar Uma Encaixada Aqui Ó Tem que Ele Ficar Sem a curvinha Aqui Né Deixa eu ver Se a marinha Tá queimar Um pouquinho Aqui Fica Muito Pronto Pronto Aí você deixa Esse pedacinho Aqui Pra nós Virar Aqui Assim Ó Só um pouquinho Pronto Mais um pouquinho Pra ele Tipo Encaixar Lembrando Tem que ser Um arame Molinho Aí Né Que dá Pra nós Trabalhar Aí E aqui Ó Você pega Uma perna É Vão Ficar Separado Aqui Assim Ó Bota o controle Aqui Pega Uma perna Bota Pra cima Aqui Puxa Pra cima Deixa eu ver Não pode Ficar Muito Desfolgado Aqui No controle Pois não é Arruma Pega Outra Já faz Aquele Aquele Desenho Deixa eu ver Aqui Envegar Assim Pessoal Ó Deixa eu ver Tem que Envegar Pra ele Ficar Assim Deixa eu ver Pronto Vamos arrumar Isso aqui No alicate Vamos descer Essa parte Aqui Essa outra Aqui Também Vamos botá-lo Pra cima Aqui Precisa ser Nesse nível Aqui Esse aqui Vamos dar Uma apertada Aqui Ó Pra juntar Mais Nesse Outro Também Aqui Ó Vamos logo Envegar Aqui Pra cima No nível Do outro Aqui Né Vamos Pronto Pronto Vamos ver Aqui Aqui Um pouco Folgado Vamos ver O que Dá pra fazer Aqui É Aqui Ó Essa junta Aqui Dá uma fechada Mais Aqui Ó Abre Mais Em cima Vou pausar O vídeo Pessoal Pra eu Tá Arrumando Isso Aqui Ó Ele Tá quase Perfeito Aqui Nós Só Vai Arrumar Um detalhe Aqui Pronto Pessoal Eu retornei É Foi Aqui Que eu Arrumei Que tava Afogado Aqui Que ele Não tava Encaixando Aqui Ó Aí Eu tive Que botar Um pouco Pra cima E arrumei Também As Perninhas Aqui Ó Tava Meio Folgado Aqui Eu só Arrumei Com a mão Mesmo Não precisou Nem De alicate Aqui Você Descer Dessa Forma Aqui Ó Quando For Pra tirar É Só Aqui Ó Vendo O Célular Célular Tá gravando Não posso Botar Agora Mas Antes De abrir O Víde Aí Você Vai Tá Vendo A Foto Dele Aí Colocado Aqui Certinho É Tô Usando Controle De PS3 Né Vamos Vou Arrumar Ele Aqui Vou Botar Pra ele Ficar Mais Detalhado Aqui Botar Uma Fita E Tal Vamos Ver Como Fica Já Eu Volto Pronto Pessoal De Deu Acabamento Nele Aqui Ó Pra Ficar Mais Bonito Né Ó Aqui Ó Aqui Atrás De uma Que ele Não tá abrindo Né Tirar Aqui Ó Como nós Tira com facilidade O controle Tá vendo Ó como nós Coloca com facilidade Ó Tá vendo Você vai Não tá vendo A foto aí Do celular Que eu tô gravando Com ele Não tem como Né Ó Ó Ó Ó Ó Pronto Vocês deixam o seu gostei aí Se inscreve no meu canal Né É Tá aí o suporte aí Ó Perfeito Serve pra qualquer celular aí Você tirando a medida Né Deixa eu Vou mostrar um outro Que eu tenho ali Deixa eu pausar Então pessoal Com o arame aqui Ó Que eu fiz também É Eu que fiz não Né Esse aqui foi Meu pai Meu pai que fez Isso aqui É Assim Eu não achei Isso aqui é Isso aqui é Pro J5 Tamanho dele aqui Ó Esse aqui é o arame de mig Assim Eu não achei muito bom Por quê É Arranho Sei lá Com arame Né E com Com fio Ó Ele tem a proteção Né Esse Como é esse prático Aqui E aqui não Eu tive que passar A fita Passar aqui Já saiu Passar a fita E botar o celular Aqui com a capinha Mas É isso aqui Pra não arranhar E é isso aí Pessoal Também Como eu disse Pode ser feito Que aquele Aqueles de cabide Né Aqueles Aquele arame de cabide Que ele tem Até a proteção Lá Ele é Arame por dentro E tem tipo Um prástico Assim por fora Tipo É Tipo Esse aqui Ó Eu Eu mesmo faço Um desse Assim Mas Eu prefiro Assim Ó Mais bonito Mais detalhoso Né Isso aí Se vocês gostou Aí Né Vai estar Passando a foto Aí Do celular Aqui Que eu estou gravando Gravando E aí E aí E aí